Olá, boa noite. O número de acidentes de trabalho no Rio Grande do Sul este ano cresceu. O panorama de hoje busca as causas desse aumento. As sequelas físicas no corpo de quem foi vítima da falta de segurança no ambiente profissional. O drama das perícias que podem levar à aposentadoria por invalidez. Que medidas vêm sendo tomadas para diminuir o número de casos no Estado? Veja também. Começa em Novo Hamburgo um dos principais eventos da construção civil no país. Depois de 11 anos, IBGE fará nova edição do Censo Agropecuário. E conheça o primeiro bar da capital dedicado à temática do transformismo. Os acidentes de trabalho vêm crescendo em ritmo forte no Rio Grande do Sul. E a construção civil continua liderando esse indesejável ranking. Por isso, uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego quer melhorar as estatísticas com projetos que combatam as causas do problema. Só nesse ano, 516 trabalhadores perderam a vida no Rio Grande do Sul, segundo um levantamento do Ministério do Trabalho. Quem sobreviveu a um acidente geralmente carrega marcas inapagáveis. Para Miguel, foi um erro no manuseio de uma serra que custou dois dedos da mão esquerda. A solução foi se aposentar por invalidez. Até hoje não me adaptei ainda, tanto é que meus filhos que me carregam para cima e para baixo, porque não posso dirigir. E fiquei, vamos botar assim, 90% inútil. Não posso fazer nada, não tem como fazer, os dedos é torto, porque atorou o tendão do terceiro dedo. Então, ficou aí, ficou assim. Às vezes uma negligência, da minha parte também, né, porque eu podia dizer não, né. Mas a circunstância do emprego, a gente sempre quer manter para sustentar a família, né. A construção civil está entre os setores gaúchos com o maior número de acidentes de trabalho. Em situações mais graves, o resultado pode ser a morte. Nos últimos seis anos, 30 trabalhadores da construção civil perderam uma vida. Para o presidente do sindicato, a culpa é da negligência das grandes empresas. Nós, por exemplo, temos equipe de fiscalização, todas as técnicas de segurança do trabalho. São mais de 30 fiscais diariamente nos canteiros de obra. O que nós pegamos de irregularidades aí é um absurdo. Ver o que acontece na construção civil é um absurdo. Por quê? Pelo descaso dos empresários. Mas o que as pessoas falam? Ah, porque o trabalhador está sem cinto, porque o trabalhador está sem capacete, porque o trabalhador não se cuida, porque o trabalhador da construção civil é arigó, porque o trabalhador da construção civil é um pião, arigó e pião não é nada. Está errado. Os trabalhadores da construção civil são cidadãos. Numa tentativa de reduzir os números, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e o Emprego criaram um comitê para quantificar os acidentes do Estado. O grupo servirá como braço direito na criação de medidas mais eficazes no combate ao problema que tem sido escanteado por diversos setores. Segundo o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, as notificações que se tem conhecimento hoje não incluem trabalhadores acidentados sem carteira assinada, nem aqueles cujos patrões, por alguma razão, resolveram não notificar. Aliás, a subnotificação é um dos principais problemas na quantificação. O fundamental para a prevenção é conhecer bem a realidade. É o que a gente chama de conhecer para prevenir. No Brasil, o adoecimento, infelizmente, é subnotificado imensamente. Para se ter uma ideia, a estatística mundial é no sentido de que, para cada acidente típico, existem sete adoecimentos. No Brasil, isso está longe de ser notificado. E um motivo muito claro para isso acontecer é exatamente o fato de que o adoecimento é invisível, em princípio. Quer dizer, no momento que a pessoa cai do telhado e quebra uma perna, isso é muito claro e isso não pode ser escondido. Agora, o adoecimento é invisível e ele, muitas vezes, pode ser atribuído, inclusive, a fator externo ao trabalho. A primeira publicação do grupo deve ocorrer em outubro deste ano. O levantamento vai mostrar que boa parte dos acidentes são provocados por queda de grandes alturas e capotamento de tratores. Para conversar com a gente sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o engenheiro em segurança do trabalho da Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador, Fábio Calil. Se você de casa quiser mandar perguntas, basta enviar sua mensagem para um dos contatos que estão aparecendo aí na sua tela. Boa noite, seja bem-vindo ao Panorama. Boa noite, obrigado. Bom, por que esses números são tão altos a princípio? É uma falta de investimento em equipamentos? O que acontece? Onde é que está a falha? Digamos assim, o maior problema atualmente é a baixa valorização do trabalho braçal, que é efetivamente onde tudo se produz, nada se faz sem que haja a intervenção do trabalho braçal. E ele é, em função da história no Brasil, ele é muito desvalorizado. E isso causa, por consequência, as más condições do trabalho, a busca restrita de lucro, a precarização e, por conta disso também, então, o aumento dos agravos. E a gente está vivendo aí uma época de desemprego, de números altos de desemprego, inclusive na construção civil, que é uma das áreas que está em crise, mas nessa área esse número aumentou. Como é que a gente pode fazer essa conta aí? Nós temos na saúde constatado que o processo de variação do número de acidentes e doenças, ele acompanha aproximadamente as oscilações da economia. Então, se a economia, ela entra em uma situação de crise, isso leva, de certa forma, a aumentar o número de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. E é fácil de se entender por conta da precarização, que é muito característico nessas horas de crise. Particularmente na área de construção civil, é um setor que ele não tem uma atuação contínua, ele trabalha em etapas. Então, enquanto a empresa tem obra, ela tem um grande número de trabalhadores e, quando acaba essa obra, ela tem que dispensar todo esse pessoal. E essa flutuação gera muitos vínculos precários, muitas condições de trabalho que levam a esses adoecimentos. Bom, e se tem essa tentativa de se economizar, na verdade, isso é uma economia falsa. A gente tem números aqui de 2015, de que os gastos com a Previdência, com acidentes relacionados ao trabalho, passou de 10 bilhões, né? E, para além da Previdência, tem outros gastos que a saúde também tem com quem adoece, quem está em tratamento, né? Quer dizer, é muito dinheiro investido para tentar resolver esse problema, né? Exato. A questão do acidente de trabalho é um problema gravíssimo na sociedade brasileira. O acidente e a doença, particularmente, como foi colocado anteriormente pelo procurador do Ministério Público do Trabalho, né? Que a doença é muito mais grave que o acidente, apenas o acidente é o que mais aparece, né? O adoecimento é muito mais grave, né? E a ponta do iceberg é o que se consegue com mais facilidade enxergar, que é esse valor de 10 ou 15 bilhões de reais, são gastos anualmente, né? E, na verdade, o que tem que se computar ainda é o custo para a saúde, né? Para atender toda essa população acidentada, adoecida, né? E o custo para a sociedade, né? Com esses acidentes ocorrendo, o acidente leva normalmente também a problemas de cunho material e assim por diante. Então, é um valor elevadíssimo e que esse valor aí da Previdência é apenas a ponta do iceberg. Só uma parte. Só uma parte. E como é que é feito o trabalho, assim? Quer dizer, daqui a pouco acontece um acidente em algum local, depois disso, né? Vai-se lá se fiscalizar, essa empresa é notificada, como é que é esse processo para que não se repita, né? Depois que isso acontece. A busca da prevenção é o grande objetivo, apesar de ser posterior ao acidente ocorrer. São três retores, fundamentalmente, que atuam sobre a questão do ambiente de trabalho. É o Ministério do Trabalho, né? Que atua muito fortemente em cima da relação entre trabalhadores e patrões, né? Entre capital e trabalho, como se diz. É o Ministério da Previdência, que é a asseguradora, digamos assim, do acidente de trabalho, né? Que também pode atuar. E é o Ministério, é a área da saúde, né? Com o Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais da Saúde e as Secretarias Municipais da Saúde, que também, por conta de serem as responsáveis por atender essa população acidentada, essa população adoecida, né? Que também tem que atuar em cima desse problema gravíssimo. E aí, então, a intervenção da sociedade, né? Passa por tomar consciência, isso é muito importante, essa questão da visibilidade. Enxergar que há riscos, enxergar que há problemas acontecendo e acionar essas entidades, né? E ela mesma, a própria pessoa, quando enxerga uma situação de risco, ela pode buscar a intervenção direta. Dizer assim, para se parar uma determinada ação que coloca em risco a vida de alguém ou a vida de algum coletivo, algum grupo de pessoas, né? Sim, o próprio trabalhador, né? Pode fazer isso. O próprio trabalhador ou o próprio transiunte que esteja passando e enxerga essa situação, ela pode também intervir, né? Ok. A gente continua, então, lá no próximo bloco. A gente vai ver agora que o censo agropecuário do IBGE vai ser elaborado com atraso. A décima edição do levantamento começa este ano com divulgação prevista para o início de 2018. Informações sobre área, produção, emprego de irrigação, uso de agrotóxicos, entre outros temas, vão aparecer na pesquisa que é um autêntico retrato do Brasil rural. Por lei, o censo agropecuário deveria ser realizado a cada cinco anos. No entanto, é feito a cada dez. O último, divulgado em 2006, não foi repetido em 2016 por falta de recursos. Para que ele se viabilizasse, em dezembro do ano passado, quando sancionou a lei de diretrizes orçamentárias, o governo federal destinou 505 milhões de reais para a pesquisa. Além desse valor, ainda são necessários 277 milhões forçados para o próximo ano para a conclusão do estudo. Prevista para começar em outubro de 2017, a análise deve ter um nível de detalhamento um pouco menor. Diminuímos o custo do censo, não tendo perguntas que detalham em profundidade, que poderiam ser obtidas por uma pesquisa por amostra, e vamos deslocar esses detalhamentos para uma pesquisa por amostra, que é menos custosa. Um dos desdobramentos do censo será a criação da Pesquisa Nacional de Atividade Agropecuária, prevista para ser divulgada em 2021. O levantamento é uma demanda antiga e o projeto existe desde 2011. O IBGE segue orientações da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que recomenda amostras entre os censos. A ideia é que o estudo seja anual, o que vai depender da liberação de verbas. O aprofundamento de determinados temas será feito por meio de suplementos. O suplemento de meio ambiente, depois o suplemento sobre trabalho e outros suplementos que possam ser sugeridos. Mas a pesquisa é a cada ano, seria a cada ano se repetir a pesquisa do corpo básico da pesquisa. Os dados para a pesquisa serão coletados a partir de 2018. A expectativa é de que os recenseadores visitem todos os estabelecimentos onde se processa atividade agropecuária. No total, serão 5 milhões e 300 mil em todo o país. No Rio Grande do Sul, 425 mil. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, acatou o pedido do governo do Estado para suspender o pagamento das prestações da dívida com a União. A medida garante que não haverá bloqueio de repasses federais ao Rio Grande do Sul e que o Estado não será incluído no cadastro de inadimplentes. A decisão do ministro será levada para referendo no pleno do STF. Veja outras notícias no resumo desta quarta-feira. A Operação Liber Partre descobriu fraudes em licitações e sobrepeso na compra de uvas e também em obras de engenharia. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva em Bento Gonçalves, Farroupilha, Vacaria e Esteio. O nome da operação faz referência a um deus romano da viticultura. A estimativa é de que os suspeitos tenham desviado mais de 700 mil reais. A direção da Embrapa divulgou nota afirmando que apoia as investigações feitas pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria-Geral da União e o Ministério Público. A Prefeitura de Porto Alegre quitou os salários de julho dos servidores municipais. Os quase 7 mil servidores que ganham acima de 6.600 reais receberam hoje a segunda parcela. De acordo com a Secretaria da Fazenda da Capital, o pagamento dos 19.800.000 reais foi possível devido ao ingresso de receitas da dívida ativa e do ICMS. O Sindicato dos Municipários chegou a obter vitória judicial proibindo o parcelamento. E o índice de preços ao consumidor semanal aumentou nas sete capitais pesquisadas entre a terceira e a última semana de julho. Segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, Porto Alegre registrou uma elevação de 0,38% pouco tempo após ter deflação. A capital gaúcha ficou acima da média nacional de 0,29%. E hoje foi um dia tenso em Brasília. Na Câmara dos Deputados, os parlamentares decidem hoje se enviam ou não ao Supremo Tribunal Federal a acusação contra o presidente Michel Temer. Vera Carpes comenta direto da capital federal. Uma sessão tensa com ofensas pesadas lado a lado. Com poucos votos, a oposição apostou na obstrução, criando vários artifícios, como apresentando vários requerimentos para ganhar tempo ou não registrando a presença em plenário só para atrasar o início da votação. Tudo isso para arrastar uma sessão que começou às nove da manhã para que chegasse à noite. Isso para expor os parlamentares que apoiam o governo justamente porque a sessão é transmitida ao vivo. E nesse horário noturno a assistência, a audiência é muito maior, o que de certa forma deixaria constrangidos esses deputados em apoiar um governo tão impopular quanto Michel Temer. Agora o governo veio com uma vitória, contando com uma vitória praticamente certa. Os líderes governistas falam em números como 280, alguns 290 e os mais otimistas em até 300 votos, quando são necessários apenas 172 votos para barrar a denúncia contra Michel Temer. O presidente prepara um pronunciamento à nação que deve ser feito no final da votação de hoje na Câmara dos Deputados. De Brasília, Vera Carpes para o Panorama. No momento, a votação lá no plenário está em 108 votos a favor do presidente Michel Temer e 73 contra. Ainda hoje o evento que movimenta o setor da construção civil do Estado e o drama das vítimas de acidentes de trabalho que dependem de uma perícia médica. É daqui a pouco. O Rio Grande do Sul é o terceiro colocado no ranking de acidentes de trabalho do país, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Em 2015, foram mais de 52 mil ocorrências no Estado. As perícias têm sido marcadas com maior agilidade, mas os transtornos para o trabalhador são inevitáveis. A escada quebrou, o Leandro torceu o pé e o resultado é este. Meses em casa, afastado por causa de um acidente de trabalho. Não só no caso de assinar, trabalho em outro sem carteira, entendeu? Daí rende mais. E agora tu não está conseguindo trabalhar? Não. Não, por enquanto não. Estão depositando meu cartão de alimentação e... É 350 reais por mês que eu ganho, daí... Estou tranquilo. Em média, o tempo de espera para marcar a perícia médica no Estado é de 30 dias, ou seja, dentro do prazo dado pelo INSS. Desde o ano passado, se o usuário quiser contestar o resultado de uma perícia, vai ter o caso analisado por uma junta administrativa, o que diminuiu em 35% o volume de trabalho dos médicos peritos. Realmente foi tranquilo. Foi tudo rápido. Ainda assim, a Associação dos Médicos Peritos estima que faltam 200 profissionais só no Rio Grande do Sul. E se faltam especialistas, sobra trabalho desnecessário. Muitas perícias são pedidas por pessoas que não contribuem para o INSS e que nem teriam direito ao benefício. E há ainda outras dificuldades. Quando é o acidente típico, é uma empresa organizada e grande, geralmente vem o comunicado de acidente de trabalho. A CATE devidamente preenchido, a empresa assumindo a sua responsabilidade, ok, não há dificuldades nisso. Só que a grande maioria não traz informação suficiente. Porque reconhecer que causou ou propiciou o adoecimento de um funcionário significa que ela também pode pagar mais de impostos e de taxas, porque ela é uma empresa que causa riscos e adoecimento. Mas segundo a perita, a maior dificuldade acontece quando há um intervalo de tempo entre o problema e as reações do trabalhador. Casos de cobradores de ônibus e de bancários que são assaltados e depois desenvolvem problemas psíquicos ou o assédio moral cometido por chefias são alguns dos exemplos. O autoritarismo de uma determinada chefia exigindo coisas além do que o trabalho determina, metas muitas vezes inatingíveis para determinados procedimentos, vincular o ganho mensal a metas que se sabe que são inatingíveis. Isso muitas vezes é a causa de síndromes psiquiátricas que só vão se manifestar ao longo do tempo. Aqui no estúdio nós continuamos recebendo o Fábio Calil, engenheiro em segurança do trabalho da Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador. Bom, a gente estava conversando aí sobre essa questão do INSS, né? Que o trabalho de vocês é justamente aí nessa dificuldade em se comprovar o dano causado. Comprovar o dano causado e a relação dele com o adoecimento e o acidente. A questão do INSS, assim como a questão das outras instâncias que atuam sobre o Ambiente de Trabalho, o Ministério do Trabalho e Saúde, é a prevenção de todos esses agravos. Então, a busca do conhecer a realidade para poder, na verdade, intervir sobre esses ambientes e evitar o adoecimento. E me parece, assim, que a saúde tem a contribuir no sentido de dar o suporte para o trabalhador em matéria de laudos, em matéria de exames, em matéria da identificação concreta de que aquele problema de saúde que ele tem está relacionado ao trabalho. Isso aí permite que ele possa depois, então, vir a demandar na Previdência Social os seus direitos, seria o caso, o benefício e o reconhecimento da condição. Mas há uma pequena observação que eu acho que é importante. A Previdência Social, infelizmente, até o momento, ela tem se restrito à questão de fazer as perícias e pagar o benefício. A ação da Previdência Social, no sentido de prevenir, de intervir nos ambientes de trabalho para evitar que esses aconteçam, é muito pequena. E essa preocupação com a prevenção é um problema que agrava ainda mais todo o processo e dificulta para toda a sociedade as condições de trabalho. Isso é um problema gravíssimo. Sim. Bom, a gente passou agora por uma reforma trabalhista, né, que foi aprovada e muitos dos casos aí de acidentes de trabalho são com terceirizados. Essa flexibilização agora aí, no caso dos terceirizados que está na reforma, que é previsto na reforma, pode agravar ainda, aumentar esse número de casos de acidentes? Isso, sobremaneira. Vai aumentar, com certeza, sobremaneira. Só é o fato de que a empresa mais, a entidade social mais qualificada para acompanhar, para apoiar o trabalhador na execução da sua tarefa é a empresa que entende daquilo que está acontecendo, né? Uma empresa de construção civil, ela sabe do que está acontecendo e é a entidade mais adequada para ter o trabalhador próximo, vinculado, capacitando, dando as condições de trabalhar, para que isso aconteça sem adoecimento, sem acidentes, né? Agora, com as empresas terceirizadas, a possibilidade dessa empresa se desresponsabilizar e a possibilidade das empresas terceirizadas terem as condições adequadas para produzir um ambiente de trabalho que não adoeça, que não acidente, são muito menores. Então, quase é certo que vai agravar o problema com a precarização, da terceirização e a sociedade vai perder como um todo, né? Tanto no sentido do número de acidentes, de adoecimentos, quanto na qualidade do trabalho prestado. Sim. A qualidade, com certeza, do produto final vai ser bem menor. E para além daquilo que a gente já falou aqui, o que o trabalhador tem a seu favor, assim, tanto para denunciar, né? Como a gente disse ali, que isso pode ser feito antes, inclusive, né? De um acidente acontecer, mas a gente sabe que muitas vezes acontece. O que ele tem para amparar caso aconteça um acidente? Principalmente nos casos que, às vezes, não tem uma carteira assinada, né? Exato, é. Me parece, assim, que há uma coisa importantíssima do trabalhador fazer, é ele buscar trabalhar com alguma coisa que lhe agrade, né? O fato das pessoas fazerem algo que lhe faça bem, que ele se sinta valorizado naquilo que faz, isso é um passo importantíssimo para que ele caminhe na direção de fazer isso bem feito. Então, é claro que em horas de crise, né? Isso se torna mais difícil, como nós estamos vivendo agora. Mas se tu não consegues atuar exatamente naquilo que querias fazer, sei lá, como médico, digamos assim, tu podes atuar na área da saúde, né? E, desta forma, o trabalhador vai se colocar de uma forma mais apropriada para evitar o adoecimento. Uma outra coisa, além de se fazer o que gosta, né? Buscar trabalhar e atuar naquilo que lhe faz bem, que lhe se sinta valorizado, é o trabalhador buscar se organizar. É importantíssimo que as pessoas façam parte da sociedade organizada, digamos assim. Mesmo que o trabalhador esteja numa situação informal, ele se aproximando do sindicato, ele vai conhecer, do sindicato ou das entidades que organizam aquela categoria, ele vai caminhar com mais facilidade na direção de se tornar um trabalhador formal, de ter melhores condições de trabalho por conseguinte. Ok, Fábio, muito obrigada pela tua participação aqui hoje no Panorama. Boa noite. Bom, e a paralisação dos professores gaúchos teve diferentes formas de adesão. Algumas escolas não pararam completamente e apenas reduziram períodos. A direção do CPR Sindicato pretende questionar o presidente da Assembleia Legislativa sobre o andamento do pedido de impedimento do governador por causa do parcelamento dos salários. Nos bairros mais centrais da capital, portões fechados em grandes escolas, como no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, no bairro Santana. Também no Colégio Coronel Afonso Emílio Massô, na Cidade Baixa, os professores aderiram e nenhum estudante teve aula. Já na Escola Estadual Anne Frank, no Bom Fim, os poucos alunos que apareceram também constataram a adesão dos professores à paralisação. Colégios como o Protásio Alves, na Azenha, e a Escola Técnica Parobé, na Cidade Baixa, decidiram apoiar o protesto do CEPERS com aulas em período reduzido. De hoje até sexta-feira, os estudantes estão sendo liberados mais cedo. Cada escola estadual, desde a Assembleia de ontem, em frente ao Piratini, tem autonomia para decidir a adesão à greve. Depois do vigésimo parcelamento neste governo, o pagamento de R$ 650,00 na primeira parcela, abaixo do mínimo, mobilizou a direção do CEPERS a chamar os professores. Na Assembleia, na próxima sexta-feira, será definida a estratégia de continuidade do movimento, já que o governo sinaliza encostar as duas próximas folhas salariais. Nós temos professores que já estão com seus cartões bloqueados. Tu não tem o dinheiro para pagar o ônibus para ir até a escola. Tu não tem o dinheiro para comprar o pão e o leite para os teus filhos. Então, o governo do Estado, nesse ataque, ele não está atacando só o servidor. Hoje ele entrou para dentro da nossa casa e ataca os nossos filhos. Ele não tem o direito de fazer isso. Em nota, o governo afirma que está fazendo todos os esforços para assegurar o pagamento em dia dos servidores e concluir o processo de recuperação fiscal do Estado junto à União. O Executivo considera que a greve dos professores em nada contribui para solucionar os problemas financeiros do Rio Grande do Sul e garante a adoção de medidas para minimizar prejuízos na qualidade de ensino dos estudantes. Estão abertas até o dia 15 de agosto as inscrições para o curso de Medicina da Unicinos, que teve a criação autorizada pelo Ministério da Educação na terça-feira. O ingresso na faculdade será feito somente por meio de resultados obtidos no Enem dos anos 2014, 2015 e 2016. Mais informações podem ser encontradas no site da Universidade. E pelo segundo trimestre consecutivo, os dados da criminalidade no Estado apontam queda no número de latrocínios. Veja em mais um resumo de notícias. Em todo o Estado, a diminuição do número de latrocínios chegou a 29% e na capital o índice foi de 58,3% no primeiro semestre do ano. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública e apontam também a diminuição de 29% em relação ao mesmo período do ano passado. Outros números divulgados também mostram redução de ocorrências de abjeato em 23,5%. Já nos furtos, que incluem arrombamentos a caixas eletrônicos, a redução foi de 43,2% em todo o Estado e de 55% em Porto Alegre. Polícia Rodoviária Federal apreende carreta com cerca de 5 mil litros de bebida estrangeira contrabandeada. O veículo foi abordado na BR-158 em Santana do Livramento, na fronteira oeste do Estado. Conforme a PRF, a carga que tinha como destino Porto Alegre foi avaliada em aproximadamente 500 mil reais. O motorista foi preso e encaminhado à polícia judiciária local. Um dos municípios mais antigos do Estado, Caçapava do Sul, está localizada na região da Campanha e tem 35 mil habitantes. Na sua primeira experiência como administrador, o prefeito Giovanni Silva vem implementando programas de gestão e de ampliação do emprego e renda. E o momento atual de Caçapava é o tema do quadro Fala Município de hoje. Prefeito Giovanni Silva, de Caçapava do Sul, município da região da Campanha, com 35 mil habitantes, vai falar conosco sobre esse início de gestão, prefeito. Boa noite. Boa noite. É um início positivo, apesar das dificuldades, apesar de toda a crise econômica que vive o nosso Estado, e vive o nosso país, nós estamos iniciando aí um trabalho árduo, cortando gastos, implantando as nossas políticas públicas aí para melhor atender os nossos munícipes, os nossos cidadãos lá do nosso município, que apesar das dificuldades estão nos apoiando, estamos trabalhando bastante. Qual foi a principal ação aí nesse início de governo? No início nós nos preocupamos em cortar gastos e implantar novos programas, né? Programas de gestão, programas de ampliação de emprego e renda, como o apoio à empresa Votorantim, que está para se instalar no nosso município, também parcerias com as empresas, e principalmente na área de segurança pública, estamos tendo ações junto à Secretaria de Segurança, junto à Superintendência de Serviços Penitenciários, onde estaremos implantando em breve um projeto de calçamento no nosso presídio, onde os apenados estarão produzindo bloquetos de calçamento para calçar as nossas ruas. Quais são as principais dificuldades, prefeito? Desculpa interromper. Conclua, por favor. As principais dificuldades é principalmente na ordem financeira. Nós temos os municípios mais antigos, eles contam com o regime de previdência próprio, o que isso hoje tem um aumento da contribuição previdenciária para esses municípios. E isso consome uma grande parte da nossa receita, e essa é o que nós vamos precisar muito do apoio do governo do Estado e do governo federal, principalmente, com políticas públicas que ajudem os municípios a contornar essa dificuldade de ordem financeira, principalmente na questão previdenciária dos nossos funcionários. Agora, ao final desses quatro anos, como o senhor gostaria que a sua gestão fosse marcada? Qual seria a principal ação que o senhor implantará e que vai ficar como legado para o município? Certamente será a geração de emprego e o aumento da economia do nosso município. Certamente, nós tendo uma receita maior, nós tendo mais emprego, mais renda para a nossa população, tudo aumenta. Aumenta a arrecadação de impostos, aumenta toda a gama de serviços do nosso município. Então, a nossa principal bandeira será, certamente, a geração de empregos em Caçapava e na nossa região. Muito obrigada, prefeito. Sucesso. Obrigado. Obrigado e uma boa noite a todos. A Justiça determinou a reintegração de posse do prédio que abriga a Ocupação Mulheres Mirabal, no centro de Porto Alegre. O pedido partiu da Inspetoria Salesiana São Pio X, que é a dona do imóvel. Mas, para além do direito de propriedade, a disputa envolve um drama social que também aguarda uma solução, o trabalho realizado pelo Movimento Mirabal, que acolhe vítimas de violência doméstica. A história tinha tudo para ter o pior final possível. Eu cheguei nessa casa acompanhada pela polícia, né, da delegacia da mulher. E eles me trouxeram para cá. Eu cheguei porque eu tinha fugido do meu excompanheiro, que já havia muito tempo, porque eu estava tentando sair daquele relacionamento. Porque ali havia muitas brigas, né. Ele me forcava, ele me batia. E cada vez que eu saía de casa, ele pagava o detetive, ele corria atrás para me achar, né. E ali eu ficava completamente perdido. Acabava, né, voltando para aquele ciclo de violência. Vítima de abusos constantes por parte do excompanheiro durante quase sete anos, essa sobrevivente e a filha menor de idade encontraram na ocupação de mulheres Mirabal o conforto que precisavam para se reerguer. A casa, ela te ajuda, ela te estende a mão até o final. Ela está ali contigo. E é o que está acontecendo na minha vida, sabe. Eu mudei bastante. Hoje eu consigo encarar isso aí de uma outra forma, sabe. De batalhar para não voltar, sabe. De saber que tem pessoas do meu lado. Que eu não estou sozinha como eu tive há sete anos. Mas histórias de superação, como a dela, parecem estar com os dias contados. Uma ordem de reintegração de posse expedida pela justiça pode terminar com a ocupação que tem acolhido mulheres e crianças vítimas de violência doméstica ou em vulnerabilidade social. Para esta integrante do movimento, que deu vida a Mirabal, a casa oferece um serviço único no Estado. Nós ocupamos essa casa justamente para oferecer um serviço que o Estado não oferece. As mulheres que acessam essa casa, muitas delas, quando procuraram os serviços, receberam como resposta a nossa casa. O Estado usufrui dessa casa também, né. Com o trabalho que as militantes vêm fazendo, com as doações que são feitas, né. Porque a nossa casa não recebe apoio do Estado, nem do município, né. Nós mantemos isso aqui pelo trabalho das militantes e pela doação da sociedade. Hoje a ocupação funciona num imóvel que pertence à Inspetoria Salesiana Piu 10, no centro da capital. Além de um teto, no espaço elas recebem ajuda para se reencontrarem. O caminho de muitas é longo, porque recuperar a autoestima é quase como nascer de novo. Além disso, há o medo constante de serem removidas dali a qualquer momento. Desde o início da ocupação, em novembro do ano passado, esta já é a quarta reintegração de posse expedida pela Justiça. Os outros três mandados, lembra esta defensora pública, foram suspensos com o auxílio da defensoria. Só que desta vez, os recursos podem ter se esgotado. Nós estamos chegando mesmo ao cabo das possibilidades jurídicas de manter a Mirabau lá na ocupação. E isso é uma pena, porque é uma política pública de atendimento às vítimas de violência doméstica que é absolutamente ineficaz no município de Porto Alegre. E nós vamos ter aí mulheres que precisam muito de um acolhimento, de uma casa e de uma proteção sendo deixadas ao léu, na rua mesmo. Contatada pela nossa reportagem, a assessoria de imprensa da Inspetoria Salesiana Piu 10 não se manifestou sobre o assunto. Já a Secretaria de Direitos Humanos disse que a reintegração está sendo tratada pelo setor jurídico e frisou que o prédio é um imóvel particular. No mês passado, o cumprimento de reintegração de posse do imóvel onde funcionava a ocupação lanceiros negros dividiu opiniões, principalmente pelo uso da força policial. Na ocasião, parte das mulheres e das crianças que moravam na lanceiros foram acolhidas pela Mirabal. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quinta-feira. E ainda, começa em Novo Hamburgo um dos maiores eventos nacionais da construção civil. E vamos agora para a nossa previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. A frente fria, que vem trazendo chuva a todo o estado, chega com mais força ao norte. Vamos ver no nosso mapa. Aqui na região metropolitana, a chuva prevista para ontem acabou chegando agora à tarde e segue caindo amanhã. No centro e em parte da fronteira, o dia fica bastante encoberto e lá no sul, onde a chuva começou, né? Ela já passou e amanhã o sol aparece timidamente entre nuvens. Nessas duas regiões, lá na região central e no sul, as temperaturas caem mais um pouquinho. Vamos conferir então como é que elas ficam em algumas cidades. Em Uruguaiana, os termômetros variam entre 8 e 17 graus. Em Caxias do Sul, máxima também de 17 e mínima de 12. E aqui na capital, as temperaturas ficam entre 13 e 19 graus. E começou hoje a 20ª edição da ConstruSul, na FENAC, em Novo Hamburgo. Até sábado, quem for visitar a Feira Internacional da Construção vai poder conferir as novidades tecnológicas dos mais de 300 expositores que trazem diversos projetos voltados à questão ambiental, à sustentabilidade e também à presença da mulher em um mercado que até pouco tempo atrás era essencialmente masculino. Veja na reportagem. A parede verde exposta neste estande funciona como isolamento térmico e acústico. Mas é mais do que isso. Ela faz parte de uma concepção de construção autossustentável, capaz de produzir aquilo que consome. Nós temos a gestão de água, sim. Ela vai procurar utilizar a água da chuva e reusar as águas servidas, que seriam as águas cinzas, as águas de banho. Também na questão da energia, ele vai ter uma economia por ser projetado, por exemplo, com os telhados verdes, com paredes verdes, brise e vegetal. Ele já vai ficar mais ameno quanto à temperatura e nós vamos usar menos energia para tornar esse prédio confortável. Soluções para obter maior rendimento com menor custo e respeito ao meio ambiente estão em alta na construção civil. E por isso se destacam nesta edição da Feira Construção. Os projetos habitacionais hoje estão muito aprimorados. A gente nota na própria formação de um arquiteto que faz um projeto, uma preocupação ambiental muito grande. Se preocupa muito com a ventilação de uma casa. A ventilação bem feita num certo momento e num certo ambiente pode evitar que eu tenha que ligar o ar-condicionado. Então essa preocupação hoje, ela saiu das academias e está já sendo inserida no comum da população que há uma necessidade da preservação ambiental. Cerca de 300 expositores apresentam o que há de novo em toda a cadeia da construção civil, do concreto até a decoração. E no meio de tantos estandes existem espaços de aprendizagem. A ONG Mulheres em Construção está aqui para mostrar que lugar de mulher também é na obra. Em um setor tradicionalmente ocupado por homens, 8,5% da mão de obra no estado já é feminina. O espaço da mulher hoje na construção civil, o que a gente percebe que elas são mais requisitadas para acabamentos, né? E tem um grande reconhecimento pelo seu capricho, pelo seu cuidado, uma vez que as mulheres têm mais um olhar assim também de economia, não tem desperdício de material, então isso leva a focar o olhar para essa atividade da mulher na construção civil. Mas tem muitas mulheres que gostam de trabalhar na alvinaria, assentar tijolo, fazer reboco. A ONG promove oficinas de capacitação e auxilia na colocação da mulher no mercado de trabalho. Mais informações no site mulheresemconstrução.org.br. E nesta semana nós estamos prestando homenagens ao instrumentista Plauto Cruz, que faleceu na última sexta-feira. Para falar do músico gaúcho hoje, nós recebemos Luiz Coronel. Boa noite, seja bem-vindo ao Panorama. O Plauto Cruz tinha uma destinação sonora, até o nome Plauto e Flauta. Sim. Já parece que os deuses do além já tinham destinado. O Plauto era a sua melodia, ele saía junto com a melodia que saía da sua flauta. Era um ser bondoso, meigo, etéreo. Conta-se que uma vez fora assaltado o Plautinho na sua volta das noites onde ele trabalhava. Sim. E que ele tirou a flauta do estojo e disse, eu sou o Plautinho. Biru, 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 biru. Para provar que era... Para dizer para o assaltante que ele não merecia aquele comportamento. Ele era todo gracioso, era um ser muito especial. E como é que foi a parceria com ele aí? Eu quero dizer que a gente falar sobre si quando presta homenagem não é muito digno. Mas é uma parceria, né? Mas eu acho que o Plauto faz parte. Eu me lembro da Califórnia, da canção. Talvez o Marco Aurélio e eu o tenhamos levado pela primeira vez. E eu me lembro quando foi lançado o Corda de Espinhos, que é hoje uma das músicas... Que a gente está ouvindo, ó, de fundo. O Ulisses Guimarães dizia que o tempo nos torna humildes ou ridículos. Mas parece que é uma das músicas que faz parte do repertório clássico do Rio Grande do Sul. Eu me lembro quando nós levamos o Plautinho. Quem cantou foi Ivo Fraga a primeira vez. Em seguida, a Fafá de Belém gravou. Havia um momento, foi criação do Plautinho. Em que ele fazia o quero-quero. O canto do quero-quero. Ele fazia piu, 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 quero, 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 quero. Fazia o som do quero-quero. Ele era gracioso, Plautinho. Eu tenho a impressão que a cidade tinha gasto um pouco suas lágrimas e seu pesar. E assim a morte do Plautinho talvez não tenha, no dia, levantado os estandartes e os lamentos que merecia. Apenas o vento que batia nas árvores puxava lá uma canção de despedida. Não é? Homenagem de poeta, né? O vento batia no arvoredo e fazia sua canção de despedida. Mas os músicos estavam lá para dizer para o Plautinho que a sua melodia permanece, as gravações, as parcerias. Ele era um dos dez grandes flautistas do Brasil, nada menos do que isso. Quer dizer, percorreu durante sete décadas as ruas dessa cidade, os bares dessa cidade, inundando a cidade de melodia. Ele era uma dádiva de encanto, o Plautinho. As homenagens que foram emprestadas ao Plautinho são justas, merecidas. Eu fico muito... Quando de manhã eu ouvi a notícia da morte do Plautinho, eu senti que a cidade perdera. Alguém que expressava sua alma, sua solidão, sua quietude, sua noite, sua boemia, seu tempo, saía daquela flauta. O Plautinho foi um personagem que dignificou a sua arte. Ele não tinha nada a pedir, ele tinha a sua música a doar. E acho que esse é o trabalho de um grande artista. Qual é a função da arte? Eu estava fazendo uma palestra em Portugal e peguei um livro de um poeta e ele dizia assim, A função da arte é fazer que toque aquele sino que se hospeda no fundo do coração dos homens. E o Plautinho fazia tocar esse sino que se hospeda no coração dos homens. E essa semana que a gente está falando dele aqui no Panorama, a gente tem dito sobre essa necessidade de aproximar a música instrumental e músicas, às vezes, tidas como elitistas, do público. Que essas músicas podem e são populares também. Olha, uma vez eu assisti um concerto do Karabichev na Rocinha, que é aquela multidão de pessoas humildes, pobres e encantadas. Uma vez era um concerto comunitário e tinha um menino com skate na mão e tocava Carmen. E o meninozinho de 20, 12 anos, estava com o olhar, com o ouvido embevecido, ouvindo o Carmen de Bizet com seu skate na mão. A grande arte não divide, ela integra numa coisa só. Ninguém vai ouvir uma grande música, um Tchekov indiferente. Seja o mais rústico a sua formação. O perigo e a distância não está na música erudita. A distância está na produção cultural, da indústria cultural, que cria produtos que não são artísticos. O que é uma obra de arte? Havia um autor francês que definia com muita perfeição uma obra de arte. Arte é a realidade visto pela imaginação com poder de síntese e domínio de forma. Isto é arte. O artista é, ao mesmo tempo, um ser de encantamento e um ser de depoimento. Quando a arte abdicar do seu caráter de depoimento de uma época, de um espaço físico, de um espaço-tempo, a arte está sendo apenas diversão. E ela em nada vai contribuir para que as pessoas dimensionem mais ampla a sua sensibilidade. Bom, para encerrar, quero mostrar aqui o teu trabalho, né? É, esse aqui eu compro esse trabalho como criança que leva a merenda para o colégio que come antes. Isso eu pretendo lançar, ontem eu fui à Câmara do Livro, na Câmara, na Feira do Livro, lançar o CD-book Memoráveis Parcerias, em que abre com a Fafá de Belém, Orquestra Sinfônica da OSPA, da Unicinos, Regência do Maestro Evandro Matê, Músicas do Alexandre Ostrovski, Participação do Borghettinho e Fafá Maravilhosa, mergulhando no personagem de Antina das Dores, cantando esses 10 cantos. Eu vou até achar uma livraria para já deixar, dentro de mão, meio disponível esse trabalho. Eu fiquei muito encantado de ser entrevistado por ti. Muito obrigada, eu te agradeço. E voltar à TVE, essa TV que é patrimônio do povo gaúcho. Muito obrigada pela tua participação, eu também adorei. Muito obrigada. Você fica agora com o Debate TVE, que vai falar sobre as propostas do prefeito da capital, Nelson Marquesan, de reduzir as isenções nas passagens de ônibus da capital. A gente se encontra amanhã, às 7h15, uma ótima noite para você e até lá. A gente se encontra amanhã, às 7h15, uma ótima noite para você e até lá. A gente se encontra amanhã, às 7h15, uma ótima noite para você e até lá.